Eu acredito que a nossa festa pode ser a única que ela tem uma certidão de nascimento. O fundador de São Roque, o Pedro Vaz de Barro, deixa no seu testamento os bens para os seus herdeiros, aquela coisa toda, e também uma obrigação a eles, que todo dia 16 de agosto trouxessem padre, arrumassem a igreja, limpassem a igreja, nesses termos mesmo ele disse, para fazer a festa de São Roque todo 16 de agosto. As festas de agosto evocam, provocam e convocam pessoas. Ela tem algo a manifestar de dentro para fora, que vai desabrochando aos poucos, mas também ela provoca, me emociona, nos cativa, faz a gente chorar. Todo emprego que eu ia, chegava no patrão ou em relações humanas, falava, amigo, dia 16 de agosto, eu não trabalho. Essa tradição nossa é muito, muito importante, porque ela está nas nossas veias, está no nosso sangue. E isso é uma coisa que eu acho que não vai ter fim. E aí Legenda Adriana Zanotto